Música Eu sou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Essa distância me mata Queria tanto te ver A solidão me abraça Sozinho em casa Só penso em você Esse silêncio só me faz pensar No teu sorriso tão lindo Meu coração me mandou te dizer Espera amor Já estou indo Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Estou contando as horas Pensando em tudo outra vez O dia não amanhã Se a noite parece Maior que o mês Esse silêncio só me faz pensar No teu sorriso tão lindo Meu coração me mandou Meu coração me mandou te dizer Espera amor Já estou indo Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Eu te quero como o rio, quero o mar Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero como um louco Coração bate apressado e que sufoco Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Hoje estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor O que te amou Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Eu te quero como o rio, quero o mar Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero como um louco Coração bate apressado e sufoco Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Eu estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão A solidão Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com teus olhos Parece um menino Deitar em seu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro Mas na sua frente Parece um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você me abraça Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Agora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Apenas você tem o dom de mudar meu destino É de madrugada Estou sozinho em casa No peito No peito uma dor Chamo o seu amor Queima o feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada Vem, vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Pelo passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho Estou sozinho em casa No peito uma dor Chamo o seu amor Queima o feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não importa o que você Fez no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não importa o que você Fez no passado Eu quero é ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama Uma noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei Peço perdão O meu pobre coração De princesa chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito Ao me machucar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama Uma noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei Peço perdão O meu pobre coração De princesa chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse Se você sentisse o que eu sinto agora Se você sentisse o que eu sinto agora Eu iria voltar Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Eu iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você sentisse o que eu sinto na história Nesse coração, não consegue se conter ouvir tua voz Pobre coração, sempre o escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Quem dera ser um peixe, para enfeitar de corais sua cintura Fazer silencio de amor à luz da lua Passear esta loucura dentro de ti Tem um coração, dividido entre a esperança e a razão Tem um coração, tem melhor que não tiveras Nesse coração, não consegue se conter ouvir tua voz Pobre coração, sempre o escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Quem dera ser um peixe, para enfeitar de corais sua cintura Fazer silencio de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Cara a cara, beijo a beijo E viver uma noite dentro de ti Cara a cara, beijo a beijo Corte de lua cheia na beira do mar Um coração na areia eu vou desenhar Só pra te mostrar, eu estou te amando Eu vou roubar um beijo, falar de amor A emoção e o desejo tem outro sabor E o calor da paixão está me queimando Eu estou 100% apaixonando Olhos cor do céu, navios de mel rosado Um gosto de pecado Eu quero acender teu fogo, menina Beijar a tua boca pequena Eu quero acender teu fogo, menina E te amar loucamente a noite inteira Eu quero acender teu fogo, menina No escuro sob a luz das estrelas Estou acender teu fogo, menina Fazer da cama a nossa fogueira Não tenha tanto medo, eu não vou te perder Menina, eu te prometo um novo amanhecer E ver nascer o sol em cada sorriso Me dá um abraço forte, sente no meu peito Coração que nunca bateu desse jeito Abre as portas do meu paraíso Vou apagar de vez as marcas do passado E viver um sonho como foi sonhado Tá sempre do seu lado Acender teu fogo, menina Beijar a tua boca pequena Acender teu fogo, menina E te amar loucamente a noite inteira Acender teu fogo, menina No escuro sob a luz das estrelas Beijo acender teu fogo, menina Fazer da cama a nossa fogueira Era arder a fogueira Dos teus cabelos, menina Que se derramam sobre o meu peito Quando a gente se ama Acender teu fogo, menina Quero bailar contigo a noite inteira Em mano teu fogo, menina Quero bailar contigo a noite inteira Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Eu estava feito o braço Parecia um pesadelo Viver longe de você É por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava O meu coração queimava Feito o braço Parecia um pesadelo Viver longe de você É por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Amor Andei pensando no que me falou Seu amor por mim se acabou Não existe nada entre nós dois Amor Eu fiquei triste com essa decisão Explode o peito Explode o peito e queima o coração Mas tenho que entender que só consigo amar você E vou morrer de solidão E quando a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Amor Amor Andei pensando no que me falou Seu amor por mim se acabou E não existe nada entre nós dois Amor Eu fiquei triste com essa decisão Explode o peito e queima o coração Mas tenho que entender que só consigo amar você E vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Amor Amor Comigo A como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você A como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos Pagoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a sentar Mas o meu coração se nega a sentar Mas o tempo eu não esqueço De te amar A como eu quero te encontrar novamente A como eu quero te encontrar novamente A como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo Não vivo sem você Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tentei fingir Tentei fingir Mas não deu pra esconder Mais uma vez Ah eu sonhei Ah eu sonhei nas noites largas Com teu amor Aproveitei o beijo Manguei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que você vai sofrer Com minha paixão Não sou teu Por mais que eu queira te esfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que você vai sofrer Com minha paixão Sou teu Por mais que eu queira te esfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar De te amar Obrigado Na sua cidade Eu te busco todo dia Sonhos que me levam à loucura Parece uma doença Essa tortura Sem te achar Te fez bater de mim Vai a noite e a madrugada Eu nesta paixão Eu nesta paixão alucinada Não aguento mais viver Eu nesta paixão alucinada 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 De qualquer jeito Eu te amo Eu te quero Eu te aceito Os seus erros eu já perdoei Quero o seu amor De qualquer jeito Eu preciso esquecer Não tem jeito Eu preciso esquecer Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Eu de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela É o medo Quando você pediu Que a gente desse um tempo Meu coração bateu Sofrendo em silêncio Me deu vontade De pedir Não vai embora Deu medo Aí me segurei Pra não chorar Por dentro Quase cheguei A te odiar Nesse momento Meu coração Quase parou Naquela hora E matamos Nosso medo Abraçados Corpo, alma e coração E o sol Nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Por você Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho ou num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino No brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonho dor Pois sei e vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu, meu, porque Eu preciso de você Lembra a nossa canção Os nossos sonhos, enfim Que fazer com tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No teu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Fica comigo, meu, não diga adeus Não me entregue a solidão Meu, meu, não diga adeus Você é um pedaço bom de mim Eu não sei De onde vem Esse amor Que chega e domina Viva a luz A brilhar Nesse olhar Que o meu ilumina Vou Flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem Quem Será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério De amor Não, não diga adeus Eu não sei onde vou chegar De amor Quem será essa ilusão que eu vivo a buscar? Diz pra mim se é você, esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir se é você, meu doce mistério O que eu quero é viver você, quero sorrir no teu sorriso Quero pensar os pensamentos seus, você é tudo o que eu preciso Diz pra mim se é você, esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir se é você, meu doce mistério de amor Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Eu também tô passando por isso, ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô olhando feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh, desgrameira Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô olhando feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Da sombeleça comigo Saideira da solidão Ai, 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 ai Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Quero ouvir Quero ouvir Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Não perdoe o meu coração O meu coração Não vou ficar até amanhecer Ficar amarrado Ficar amarrada Ficar amarrada Brigando com você Numa outra praia Numa outra praia Mudei de opinião Amor é coisa boa Se pros dois for muito bom Se vier Venha sorrindo Me conquistar Me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Dessa vez Tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou dos limites Seu ciúme foi demais Amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É alma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Nada vem Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz no amor Os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer Ficar amarrada Ficar amarrada Ficar amarrada Com você Com você Com outra praia Mudei de opinião Amor é coisa boa Se pros dois Se pros dois for muito bom Se vier Venha sorrindo Me conquistar Me conquistar Me pertencer Não vou ficar Não vou ficar fingindo Aceito tudo de você Desta vez Desta vez Tenho razão Não querer Voltar Você passou dos limites Seu ciúme foi demais Seu ciúme foi demais É alma poderosa É alma poderosa Na mão de quem não sabe amar Tentei Jogo de orgulho Jogo de orgulho Nada vem Tentei de tudo Pode crer Mas se ter paz Os dois tem que ceder Jogo de orgulho Nada vem Tentei de tudo Pode crer Mas se ter paz O amor Os dois tem que ceder Não vou ficar Até amanhecer De cara amarrada Quando alguém lhe pergunta Por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei Porque te amo E voltei Porque te quero Estou louco por você E se alguém insistir Em perguntar Por que foi Que você me aceitou Diga que sem mim Você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia A gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia A gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Se acabam no quarto Em cima da cama O tempo vai O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém E eu sem ninguém E eu sem ninguém E eu sem ninguém Cadê você E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Chuva no telhado Vento no portão E eu sem ninguém E eu sem ninguém E eu sem ninguém Nesta solidão Fecho a janela Fecho a janela Afrio nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir teu cheiro Doido pra sentir teu gosto Louco pra beijar teu beijo Uma para saudar Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai provisar Vai cair Temporal de amor Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade Pra mim Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra mim Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Onde é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pegue uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Paga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá no meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão Chega de patrão O coração no céu Sai no coração Pra tanta solidão Cerveja 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 Hoje é sexta-feira Cerveja 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 Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado Vem calmo e boiadeiro, e mulher pra todo lado Em festa de rodeio, coração atravessado Eu sou um pião no meio, eu sinto o apaixonado Ei, 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 companheiro, quem quiser ser o primeiro Tem que ter o braço forte Ei, 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 companheiro, quem quiser o violeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce, da rainha do rodeio Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado Vem calmo e boiadeiro, e mulher pra todo lado Em festa de rodeio, coração atravessado Eu sou um pião no meio, eu sou um pião no meio Vem calmo e boiadeiro, e mulher pra todo lado Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Se ainda gosto dela A gente segue andando Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio E aí E aí Entre tapas e beijos De onde eu desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se pago pra ela Meu mundo sem ela Também é vagino Eu vejo a luz do seu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saibas que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que teria E é a lei A luz A dor A sós Então A gente vai se amar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Vou te amar Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou Não sei se vou Não aprendi Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Que sejam tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apagar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar E sejam tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Boa noite e bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim Meio da festa Tentam flertar Tentam flertar você Mas você me abraça Tentam flertar você Tentam flertar você Dizendo que só me vê O homem mais feliz O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso Me diz Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Tire seus olhos Dos meus Eu não quero Me apaixonar Ficou em mim O adeus Me deixou Esse medo De amar Eu já amei Uma vez E senti A força De uma paixão A gente Às vezes Se entrega Demais Esquece De ouvir A razão Não Olha Você é linda Demais Tem tudo aquilo Que um homem Procura Em uma mulher Não Não Olha Assim Não Porque até Sou capaz De atender Se o meu coração Só diz que te quer Eu já amei Uma vez Sentir Sentir A força De uma paixão A gente Às vezes Se entrega Demais Esquece De ouvir A razão Não Não Olha Assim Não Não Olha Assim Não Tem tudo aquilo Que um homem Procura Em uma Mulher É Não Não Olha Assim Não Porque até Sou capaz De atender Se o meu coração Só diz que te quer Oh Isso considers Hum Não 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 manners Têm Eu quero ver essa mulher chorando de paixão Quero ver essa danada comendo na minha mão Chega de andar fugindo feito cobra pelo chão Quero ver ela fugir da picada do escorpião Quero ver essa mulher chorando de paixão Quero ver essa danada comendo na minha mão Chega de andar fugindo feito cobra pelo chão Quero ver ela fugir da picada do escorpião Sou perigoso, sou malandro, sou um padre saboado Corre o perigo danado, mulher que mexe comigo Se dergolha eu não enjeito, se fugir eu vou em cima Vou mostrar pressão em mim, escorpião é o perigo Quero ver essa mulher chorando de paixão Quero ver essa danada comendo na minha mão Chega de andar fugindo feito cobra pelo chão Quero ver ela fugir da picada do escorpião Eu sou bonito, sou gostoso e disseram que sou violenta Quem falou tá revoltado, tá com dor de todo vero Mulher que fica comigo não esquece o meu carinho Porque faço direitinho do queixinho tornozano Quero ver essa mulher chorando de paixão Quero ver essa danada comendo na minha mão Chega de andar fugindo feito cobra pelo chão Quero ver ela fugir da picada do escorpião Eu não sou nenhum babaca, sou esperto, sou da hora Mulher casada, tocola, tem cheiro de churro quente Cuidado meu bem com fogo, você pode se queimar Sou escorpião valente do escorpião Quero ver essa mulher chorando de paixão Quero ver essa danada comendo na minha mão Chega de andar fugindo feito cobra pelo chão Quero ver ela fugir da picada do escorpião Eu sou bonito, sou gostoso Quem falou tá revoltado, tá com dor de todo vero Mulher que fica comigo não esquece o meu carinho Porque faço direitinho do queixinho tornozano Quero ver essa mulher chorando de paixão Quero ver essa danada comendo na minha mão Chega de andar fugindo feito cobra pelo chão Quero ver ela fugir da picada do escorpião Eu quero ver essa mulher chorando de paixão Quero ver essa danada comendo na minha mão Chega de andar fugindo feito cobra pelo chão Quero ver ela fugir da picada do escorpião Eu já fiz de tudo pra te encontrar Estou num deserto e você onde está Vou morrer de ser de luz e dos seus beijos Só miragem sua é tudo que vejo Nenhuma voz no vento pra te escutar A escuridão tomou conta desse lugar Sem você não dá dor e desistir Será que estou sonhando no meu travesseiro Não é sonho, mas é meu coração pra lá de bagulhar Já chorei um rio, já sequei o mar Volta pro meu corpo, eu só sei te amar É mulher bandida, saiu fugida das minhas mãos Me deixou assim na saudade Eu vou comendo o mal do chão É amor que foi, é amor que não quer voltar pra mim É amor que fez a solidão que não quer viver Nenhuma voz no vento pra te escutar A escuridão tomou conta desse lugar Sem você não dá dor e desistir Será que estou sonhando no meu travesseiro? Não é sonho não, é meu coração pra lá de bagulhar Já chorei um rio, já sequei o mar Volta pro meu corpo, eu só sei te amar É mulher bandida, saiu fugida das minhas mãos Me deixou assim na saudade Eu vou comendo o mal do chão É amor que foi, é amor que não quer voltar É amor que fez a solidão que não quer dormir É amor que fez a solidão que não quer dormir É amor que fez a solidão que não quer dormir Ainda me lembro o dia que eu te conheci Naquele mesmo instante o amor eu descobri E com você meu mundo era mais feliz Mas veio o desengano e o destino não quis Ei, me diz aonde foi que eu errei Me diz em que momento eu perdi Do seu amor e a sua paixão Diz pro meu coração Com malas prontas e um adeus pra despedir Com lágrimas nos olhos te peço pra não ir Na porta o abraço forte sem querer soltar Ilusão de um dia ver você voltar Ei, me diz aonde foi que eu errei Me diz em que momento eu perdi Do seu amor e a sua paixão Diz pro meu coração O amor que ainda sinto O tempo não desfaz Não jogue fora um sonho E peço uma vez mais Ei, me diz aonde foi que eu errei Me diz em que momento eu perdi O seu amor e a sua paixão Diz pro meu coração O seu amor e a sua paixão Pensei que fosse fácil Recomeçar minha vida Depois do nosso adeus Da nossa despedida Até já fui em busca De outra companhia Eu encontrei prazer Mas se não é com você Sinto a alma vazia Eu sonho toda noite Voltar atrás no tempo Nós dois um só querer Os corpos e o sentimento Daria tudo por aquele momento Ai, que saudade dá Ai, que saudade dá Da tua voz me chamando Na hora de amar Sei que no fundo não acabou Que você não me esqueceu Foi seu primeiro amor Seu anjo protetor E seguirei Sendo sempre Seu sonho toda noite Seu sonho toda noite Voltar atrás no tempo De um só querer De um só querer Dos corpos e um sentimento Daria tudo por aquele momento Ai, que saudade dá Ai, que saudade dá Ai, que saudade dá Ai, que saudade dá Do teu olhar me pedindo Louca pra se entregar Ai, que saudade dá Ai, que saudade dá Da tua voz me chamando Da tua voz me chamando Na hora de amar Ai, que saudade dá Ai, que saudade dá Sinto a saudade louca Ai, que saudade me dá Ai, que saudade dá Ai, que saudade dá Ai, que saudade Ai, ai, que saudade me dá Do teu olhar me pedindo Louca pra se entregar Ai, que saudade dá Ai, que saudade dá Da tua voz me chamando Eu sonhei que um dia Eu teria um grande amor Que fizesse tudo Que meu coração sonhou E acendesse com seu riso A luz que faz brilhar O meu olhar Mas vivendo desse jeito Eu só sei chorar Cada gesto seu foi feito Pra me machucar E querer alguém perfeito Pro meu coração É ilusão É ilusão Porque fui amar Quem nunca amou igual a mim Somos muito diferentes Do começo ao fim Cada tempo se encontrou Mas eu te amo Mesmo assim O que me atrai em você É o desejo de ter Esse amor sempre fora de hora O que me atrai em você É paixão que me queima e devora O que me atrai em você É querer do meu lado O que está tão testando Agora É um perfume Que ficou no ar E não vai mais embora Porque foi amar Quem nunca amou igual a mim Somos muito diferentes Que me queima e devora O que me atrai em você O que me atrai em você É querer do meu lado O que está tão testando Agora É um perfume É um perfume que ficou no ar E não vai mais embora O que me atrai em você É o desejo de ter Esse amor sempre fora de hora O que me atrai em você É paixão que me queima e devora O que me atrai em você O que me atrai em você É querer do meu lado O que está tão testando Agora É um perfume Que ficou no ar E não vai mais embora O que é uma pessoa Entrou a minha primeira É uma pessoa Que é uma pessoa O que é uma pessoa É uma pessoa Seu jeito triste está me dizendo Que de paixão você está sofrendo Mas não adianta ficar esperando Alguém que um dia te deixou chorando Venha comigo, estou te mostrando É mais apenas está começando Dá um sorriso e chorar o teu pranto Me dá uma chance que eu te quero tanto Se vai, se vai, o amor se vai Que a gente pensa que perdeu a vida Se vai, se vai, o amor se vai Que até parece que o mundo termina Eu te digo que é mentira 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 Parei de quem vive do passado E de lembrança, só de lembrança Não vê que a vida é neste momento E no futuro é Deus quem manda Então por que ficar perdendo tempo Com coisas boas que se vão com o vento Vamos sair em busca de abertura Que a dor do amor, todo amor segura Se vai, se vai, o amor se vai A gente pensa que perdeu a vida Se vai, se vai, o amor se vai E até parece que o mundo termina Eu te digo que é mentira Eu te digo que é mentira Não vai, não vai, o amor não vai Eu te digo que é mentira Eu te digo que é mentira O amor não vai Eu te digo que é mentira Não vai, não vai, o amor não vai Mas eu te digo que é mentira Eu te digo que é mentira Eu te digo que é mentira